Aqui já temos uma pergunta, anticoncepcional causa câncer? Então, eu já li na bula de anticoncepcional, e o anticoncepcional ali, ele estava escrito assim na bula, aumenta um pouco os riscos para câncer de mama. Puxa, então assim, o laboratório colocar esse tipo de informação, né, aumenta um pouco a chance, quer dizer que o negócio é meio complicado. Então, pode sim ocasionar câncer, tá? Porque eu já li na bula, tá bom? Li na bula. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Outra questão relacionada aí, o anticoncepcional, ele faz com que a mulher tenha diminuição de libido. Eu vou explicar para vocês, tá? Por que acontece isso. Aumenta-se uma proteína, quando a mulher está fazendo uso do anticoncepcional, aumenta uma proteína que se chama SHBG. Então, faz de conta que aqui temos o SHBG, é uma proteína. Se acopla a essa proteína, se acopla hormônios, como os hormônios testosterona. Então, aqui eu tenho testosterona em cima aqui do SHBG. Se aumenta muito o SHBG, a testosterona vai ficar atrelada, vai ficar conectada aqui em cima do quê? Do SHBG, desse carreador, dessa proteína que carrega. Então, isso acontece quando a mulher toma o anticoncepcional. E o que vai acontecer? Essa testosterona não vai descer desses carrinhos, vamos dizer assim, e não vai se acoplar aos receptores. Onde a mulher tem o quê? Perda de energia, perda de libido, celulite, pode ter ganho de gordura, depressão, tudo isso, flacidez, tudo isso linkado à testosterona, que diminui os seus níveis com o uso do anticoncepcional via oral. É fácil de ver pacientes com SHBG alto. E isso se vê com o exame, tá? Não é o que eu tô falando assim que eu acho. Não, exames, tá?